Galera, e essa aqui é a famosa Praça dos Girassóis aqui em Palmas. Aqui é a praça mais famosa da cidade, da capital. Ela é enorme, se não me engano ela é 8 quilômetros, está rodeando toda. Aqui é a igreja, a catedral que estão construindo aí, inclusive essa igreja. Eu cheguei aqui em 2000, não, em 2002 e essa igreja já estava começando a construir. E hoje está desse jeito ainda. Deve ter terminado aqui uns 10 anos, deve terminar ela. Isso aqui é a famosa Praça dos Girassóis. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Tem uns passarinhos aqui, bonita até o bichinho. Aí. Muito arvorizada, Palmas é uma cidade muito arvorizada, muita árvore. Até por ser tão quente, já sabia que ia ser quente mesmo. Deu isso, plantaram árvore e a terra. Ali na frente, tem tipo uma cascatazinha, ó. E o Palácio Araguaia, o Palácio Araguaia, ali na frente. Em sicher que o Palácio Araguaia, o Palácio Araguaia, ali na frente. E assim, o Palácio Araguaia às Gânke, ali na frente. um grande 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 grande.